Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Bora hoje conhecer quem são os considerados craques das piores seleções do continente africano no atual ranking da FIFA. É bom deixar claro que a única exceção deste vídeo será a Eritreia, seleção já citada em outro vídeo aqui do canal. Se você ainda não viu, eu vou deixar um card aqui acima, beleza? Sendo assim, bora para o vídeo. A seleção chadiana representa o chade nas competições de futebol da FIFA. Ocupando a posição 177 no ranking da entidade, a equipe, curiosamente, ocupa esta posição não só pelos resultados ruins dentro de campo. O problema vai muito além disso. Considerado um dos países mais pobres e com o maior índice de corrupção do mundo, chade vem abrindo mão de ser representado em algumas competições e até amistosos internacionais devido a restrições econômicas. Fato que, de certa forma, acaba afetando diretamente sua pontuação dentro do ranking. Enfim, deixando essa questão de lado, dentro das quatro linhas, o selecionado, que nunca chegou nem perto de disputar uma Copa do Mundo ou uma Copa Africana, tem atualmente alguns nomes até considerados promissores, como o do jovem atacante Mários, do Porto. Mas o principal nome ainda é o meio atacante Casimir Ninga, do Angs, da França. Revelado pelo Renaissance, lá de chade, o jogador ainda passou pelo Mangaspor, do Gabão, até desembarcar no futebol francês, onde passou pelo Montpellier e Cannes, antes de assinar com o atual clube, agora em agosto deste ano. Aos 26 anos, pela seleção, Ninga já acumula 16 convocações. A primeira delas aconteceu em 2011, quando tinha apenas 19 anos. Casimir Ninga não estará na próxima Copa do Mundo, que será realizada no Catar em 2022, já que o chade não conseguiu passar da primeira fase das eliminatórias do continente africano. Apelidada carinhosamente de Ribeirinhos do Mar Vermelho, a seleção dibutiana de futebol, que representa o dibut nas competições oficiais, também está aqui na lista. Filiada à FIFA desde 1994, atualmente ela ocupa a posição 186 no ranking da entidade. Jamais se classificou para uma Copa do Mundo ou para uma edição da Copa Africana. Até hoje, só conseguiu participar da Copa Secafa, uma competição entre seleções nacionais da África Central e Oriental, mas nunca nem passou da primeira fase. Resumindo, é um verdadeiro saco de pancadas do continente africano. No atual elenco, é muito difícil achar informações sobre todos os jogadores que são frequentemente convocados, até porque a maioria joga em ligas quase amadoras lá da África. Mas, como a ideia do vídeo é mostrar o craque, hoje eu vou abrir uma exceção e vou falar de dois atletas. Um que já é considerado um jogador importante para a seleção, e outro que estreou este ano e já é encarado como uma promessa. Falo dos casos do meia Kadar Hassan e o Assama Hassan. Já com 32 anos e mais de 10 jogos pelo debut, número até considerado alto para um país que raramente entra em campo, Kadar Hassan nasceu na França, mas desde 2008 optou em defender a terra de seus pais. É atualmente jogador do Tournet, clube que joga uma espécie de quinta divisão da Bélgica. Também acumula passagens por outras ligas menores da Europa e da África. O Assama Hassan, por sua vez, tem apenas 20 anos, e recebeu sua primeira convocação no último mês de setembro. Morando na Bélgica desde muito jovem, ele chegou a defender o time sub-15 do país europeu por três ocasiões. Mas, sem chances no time principal, aceitou o desafio de defender o fraco time de sua terra natal. Atualmente, ele joga no Serran, da terceira divisão belga. Antes disso, ele jogava nas categorias de base do tradicional Genk. Os dois jogadores ainda têm chance de estarem na Copa do Mundo de 2022, já que o debut passou pela primeira fase das eliminatórias africanas ao derrotar a fraca seleção da Suazilândia. Agora vamos para uma seleção que já chegou a ser excluída do ranking da FIFA por inatividade entre os anos de 2003 a 2011. Falo da seleção São Tomense, que representa o São Tomé e Príncipe nas competições oficiais de futebol. Assim como as outras já citadas aqui, nunca participou de uma Copa do Mundo, muito menos de uma Copa Africana. Historicamente, sempre foi considerada uma das seleções mais fracas de toda a África. Hoje, São Tomé e Príncipe ocupam a posição 190 no ranking da FIFA e aposta em um time formado por jogadores experientes. Entre eles, está o cara que é considerado o craque da seleção na atualidade. É o atacante Luiz Leal, de 32 anos, jogador que defende o News on Boys, da Argentina. Nascido em Portugal, Leal passou por diversos clubes da terrinha, até que em 2013 resolveu desbravar o mundo da bola. Andou pelo futebol turco, chipriota, saudita, paraguaio e mexicano, até chegar ao argentino em 2017. Pela seleção, apesar de ser português, sempre expressou o desejo de representar São Tomé e Príncipe, a terra de seus familiares. Como os são-tomenses dificilmente jogam amistosos em data FIFA por falta de dinheiro, Leal tem até agora poucos jogos pelo selecionado africano. Nestes sete anos, ele tem 10 no currículo, além de ter marcado três gols. Se quiser um dia sonhar em jogar uma Copa do Mundo, Luiz Leal vai ter que esperar um pouco, uma vez que São Tomé e Príncipe não tem mais chances de participar da Copa do Mundo de 2022. A República das Seychelles tem uma das seleções de futebol mais fracas do mundo. No ranking da FIFA, ocupa a posição 198 e, dentro de campo, só vem ganhando as manchetes esportivas pelas frequentes derrotas e pelo físico avantajado de seu goleiro, Dave Mussardi. Assim como todas as outras seleções citadas aqui, os piratas, como são conhecidos, nunca chegaram nem perto de participar de uma Copa do Mundo, nem de uma Copa Africana. Sua última vitória em uma partida oficial aconteceu em março de 2016, quando conseguiu bater a fraca seleção do Lesoto por 2 a 0. Depois disso, já são 12 derrotas e um empate, este diante da África do Sul. No atual grupo Seychelense, praticamente todos os jogadores convocados são de clubes do modesto campeonato local. A única exceção vem desbravando a terceira divisão da Alemanha. Trata-se do defensor Charmaine Rosset, de apenas 23 anos, do Gossaspar. Nascido na Alemanha, este jogador já foi considerado uma jovem promessa da base alemã, passando até pelas equipes sub-16 e sub-17 do país. Todavia, em 2019, acabou aceitando o desafio de defender a terra de sua família. Tem apenas um jogo pela nova seleção até agora. Por clubes antes de chegar ao Gossaspar, Rosset só havia jogado na base e no time B do Mainz, também da Alemanha. A seleção Seychelense será mais uma que não estará na Copa do Mundo de 2022. Ela também foi eliminada na primeira fase das eliminatórias do continente africano. Por fim, vou falar da seleção Somália de futebol, dona do posto 199 no ranking da FIFA. Representando a Somália, um dos países mais pobres do mundo, o selecionado, assim como todo o futebol do país, ainda sofre as consequências das décadas de guerra civil na região. Em meio a todas estas dificuldades, como alternativa de montar uma seleção, a Somália tem apostado em jovens atletas do país que estão se aventurando em diversas ligas de futebol pelo mundo. E um destes jovens é Hussein Mohamed, atacante do Helsing, da primeira divisão da Finlândia. Apesar de ter apenas 22 anos, ele é considerado uma das principais referências do futebol do país. Mohamed mora na Finlândia desde muito jovem e agora, em 2019, recebeu a sua primeira chance na seleção. Sua convocação veio por intermédio de Charles Mibabase, técnico ugandês do selecionado somali que praticamente descobriu o jogador para o país. O atacante também não terá o prazer de disputar uma vaga na Copa do Mundo de 2022. A Somália já está fora da disputa, eliminada também na primeira fase. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, se inscreva então no Gol de Canela. Até mais!